Eiii, tamo de volta com mais Blood West. Opa, pera de Alligator. Vamos voltar, galera, com o nosso personagem. Vamos voltar a explorar aquela cripta que a gente desceu e depois vamos dar uma bisuada nessa cidade aqui. A gente não olhou porque a gente voltou. A gente pegou a relíquia aí, ó, escapuliu rapidão. Eu não olhei dentro da igreja, que era importante. Eu não olhei dentro de outros lugares. Vamos usar o fogo nesse inimigo aqui. Vamos usar o fogo nesse aqui também. Aquela ali é... Aquela inimiga ali é muito forte, vem. Morreu. Eu acho que ela morreu agora. Morreu. Ela é forte, mas o fogo acaba com ela, doido. Morreu, né, Bull Hag? Vou pegar o scalpo dela, porque o scalpo dela dá dinheiro. Ó, 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 ó. Eu não vou ali ainda, não. O que que tem aqui? Uma cachaça. Ó a merda. Pronto, morreu. Eu vou pegar coisas pra gente vender. Pra recuperar uma graninha. Poção de cura. Ah, cara. Pô, tá de sacanagem? Correu. Nada aqui. Eu não subi, né, pra ver o ventinho. Eu vim direto aqui. Um cálice de ouro. Um pianinho. Se eu tivesse tocado esse pianinho, teriam vindo pra cima? Acho que os inimigos iam tudo vim pra cima, né? Bom, vamos lá. Vamos descer e dar uma olhada. No local que a gente não olhou. Que era pro outro canto da cripta. Tinha esse canto aqui, né? Que era a entrada principal, só que a gente virava pro outro lado. Olha só o que que tem aqui embaixo. Eu sabia que tinha coisa pra cá. Pra cá tem umas casas pra gente... Eu vou olhar daqui a pouco. Eu vou olhar daqui a pouco, mas vamos entrar aqui na cripta. Eu queria que o jogo tivesse uma lanterninha. Ah lá. Cultistas. E aí, cultista? Você vai me atacar ou não, cultista? Ele não sabe o que fazer, galera. Ó. Ele não sabe o que fazer. Ele tá no modo O, mestre. Eu posso ficar tranquilo com esse rifle aqui, que o cultista não me ataca. Me dá o cálice. Bilhete falando sobre os Hellbats, que são os inimigos. Acho que eu vou só vazar aqui. Tchau, cultistas. Eles não vêm atrás de mim, né? Ou eles vêm? Acho que eles ficam lá pra cima parados. Filho da mãe. Tive que matar esse bicho aqui, porque ele é imune aos encantos do búfalo, o rifle. Tem uma bullhag pra lá. Olha, um punhal. Pera aí. Isso é um punhal de sacrifício, olha lá. Cada dano... O dano do inimigo é reduzido, aumenta meu sneak. Tem chance de dar insta-kill com ataque surpresa. Gostei. I like it. I like it. O que tem pra cá? Hum, eu não preciso matar ninguém aqui, não. Aqui seria cortar caminho pra algum outro lugar. Vamos só descer e continuar a exploration. Não morreu. Ah, ele é fraca contra... Ah lá. Ah lá. Nossa. Ok. Ela também tem medo desse rifle aqui? Que estranho, né? Ela ficou agachadinha de medo. Vamos ler o que faz esses Hellbats aqui? Os Hellbats têm a habilidade de voar. Eles vão direto e destroem o alvo. Felizmente, ele é muito fraquinho e tem... Ah, beleza. É um urceguinho que vem pra cima da gente que a gente não enfrentou ainda. Cara, aqui embaixo não tem mais nada, galera. Não tem mais nada aqui embaixo pra olhar. Vamos subir aqui. Vamos seguir o lugar aqui. Essa doze é boa, mas ela fica ocupando muito espaço. Você não está bem-vindo aqui. Acho que acabou, né? Na cripta. Vou pegar aqui um negócio de fogo aqui. Aqui só tem pele de bicho. É, não tem mais... Não tem... Nossa, olha isso, cara. Eu estou cheio. Eu não vou nem descer aqui. Eu já peguei o que tinha que pegar aqui dentro. Eu vou só subir agora. Ou eu mato esse cara aqui? Oh, minha mira. Eu e minha mira perfeita, né? Tem umas munições de escopeta aqui que é importante pegar. Eu tenho que admitir. Porque se a gente não pegar elas... Esse sabre será que cabe em algum lugar? Deixa eu ver aqui. Eu acho que esse sabre, ele cabe aqui dentro. Ah, agora sim. Vamos voltar e vamos vender, né? Morreu. Acabamos com o cara. Eu estou sem buff, galera. Agora que eu estou vendo. Eu vou embora dessa cripta aqui. Vamos lá. Eu estou sem espaço no inventário. É melhor eu ir embora de volta lá para o carinha. Vamos lá. Vende. Vende. Vende o scalpo da Bull Hag. Vende o sabre, tocumila, quinhentos. Eu vou juntar para comprar esse Call of the Abyss aqui. Essa arma foda aqui. Essa adaga aqui... Eu vou vender. Não vou mais usar esses itens, não. Eu acho o seguinte. Eu não vou jogar de escopeta. Vamos tirar a escopeta com o uso dessa bebida aqui. A escopeta é uma arma amaldiçoada. Não posso ficar usando ela, não. Eu vou usar a pistola normal. Embora ela seja boa, a escopeta, qual que é o problema, né? O problema da escopeta principal é que ela simplesmente ocupa um espação. Um espação gigantesco. Deixa eu guardar as munições dela. Cadê? Guarda as caixinhas pequenininhas aqui. Beleza. Não, caralho. Agora vai para lá. Vieram tudo para o inventário aqui. Eu dei mole. Beleza. Agora eu estou com o inventário normal. Eu vejo vocês lá na cidade de novo. Fui. Ai, caralho. Morreu. Esses caras têm bastante vida, mas a bala de prata acaba com eles. Beber uma poçãozinha aqui. Aproveitar e liberar um espaço. Vamos lá. Eu estava fazendo a exploração bonitinha aqui, né? Vamos ir reto lá para cima. Porque tem dois lugares que eu queria olhar aqui. Eu queria olhar aqui, Hunting Tower, que é essa torre aqui. E o final da cidade aqui. Eu vou fazer isso. Para cá, para baixo, tem Hellbat. Nossa, é uma cidade zumbi, galera. Olha isso. Tem um... Caramba, está cheio de bicho aqui, cara. Vamos lá. Eu acho que se eu atirar ali em cima eu acerto os dois. Mas eu precisaria que os dois estivessem... Do meu lado, né? Vamos meter facada nesse aqui. Boa, ele morre. Ele morre no stealth. Ótimo. Sem precisar sair bicho dele. Olha o cara, velho. Eu não tinha visto. Boa. Matei os dois. É muito engraçado. Olha isso. Morreu, otário. Ó, explode, explode. Molotovzinho. Molotovzinho. Um morreu. Cara, esse rifle é bom demais. É uma pena... É uma pena eu não conseguir acertar. Vamos lá. Fogo. Ah, droga. Morre pro fogo, bicho. Morre pro fogo. Aê, que sorte, galera. Eu não queria ter gasto munição da Buffalo Rifle, não. A Buffalo é... Ela é muito preciosa pra gente gastar munição. Agora sim. Deixa eu ver se o OBS tá gravando. Tá gravando. OBS é trollzinho? Eu me lembro que meu mouse tava ruim uma vez. Aí eu dava início ao OBS. E quando eu via meu... O meu... Como é que é o nome? Quando eu via meu OBS, tava perguntando se eu queria iniciar a live. Porque eu clicava duas vezes. Eu preciso trocar meu mouse. Meu PC tá todo... Todo... Todo carro comido. Eu preciso trocar mouse. Um monte de coisa. O que é que tem aqui? O que é que tem aqui? Nada atrás do armário. Só umas guns. É interessante que tem armas atrás do armário aqui. Porque o pessoal escondia as armas, né? Não tem nada aqui. Cara, acho que eu vou ficar só com esse punhal aqui. Esse punhal parece ser, tipo, muito bom. Beleza, nada pra cá. Tem uma fazenda ali em cima. Cheio de zumbi, cara. Como é que pode? Ó. Eu não quero gastar munição. Ah, me viu, cara. Ah, me viu. O bicho tá vindo pra cima ali. Vamos lá. Eu realmente preciso matar eles? Será que eles vão ficar vindo pra cima de mim? Que nem... Acho que não vão ficar vindo pra cima de mim, não. Eles vão me ignorar. Eu vou, tipo, correr pra cá. Eles vão simplesmente... Não vão conseguir me alcançar. São lentos. Na cabeça. Ah, fumaça. Cara, eles tão vindo pra cima, cara. É um The Walking Dead, galera. Ninguém cagou ouro, não. É um The Walking Dead, cara. The Walking Dead. Na Fox. Beleza, acabou. Morre todo mundo. Eita, tem uma Bull Hag ali. Será que eu consigo dar um tiro nela com a munição de fogo? Será que ela morre? Ai, jogou. Filha da mãe. Morreu, filha da mãe. Ela jogou a unha dela em mim, cara. O que é que tem nesse estábulo aqui? Não tem aqui, ó. Não tem... Não tem aqui, ó. Não sobra nem os cavalos, né? Os bichos não tem piedade nem com os Pocotós. Comenta aí no vídeo quem tem cavalo aí. Eu duvido que alguém tenha cavalo. Eu duvido que eu tenha um inscrito que me assista que tem um cavalo. Tá aí uma coisa rara, né? Ter um animal de grande porte hoje em dia. A maioria só tem a mãe, né? A baleia da mãe. Mas... Cavalo acho que é raro. Como é que sobe nessa merda aqui? Onde é que tá a escada pra subir aqui? Como é que sobe aqui, doido? Fiquei curioso agora. Como é que sobe nessa merda aqui? Tem uma rampa aqui, mas não tem como subir. E... 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 Ah, porra. Jogo Troll. Peguei um negócio pra poder voltar, caso eu precise. Um baú. Molotov. Moktel Molotov. Pega aqui os itens da bruxa. Tem um zumbizinho aqui embaixo, é, tentando me matar? Cadê ele? Ó. Vem, Fred. Tu vai morrer. Morre queimado. Morreu queimado. Ah, se fudeu. Quero ver se caiu no chão. Ah lá, caiu. Eu sou sádico, mano. Eu sou como um gladiador. Ah, pra cá eu não sei se tem como subir, né? Não tem como subir por aqui. Ou tem como? Tem como não. Bom, exploramos aqui a fazendinha. Se é que tem alguma coisa a mais pra olhar. Se tem ou não tem, eu não sei. Vem cá, você. Vai queimar. Vai morrer queimado. O fogo é muito bom, cara. O fogo afeta todos os inimigos do jogo. Isso é bom demais. Ó. Bandagem. Língua de rugaru. Vou pegar pra vender. Vamos embora. Pra cá, pra baixo. Tem um bicho voando ali. É um morceguinho. Acho que é esse bicho aqui. Esse é o tal do morceguinho, do Hellbat. Morreu. Ha, ha, ha. Ele vem voando pra cima que nem um... Uma porra de um... De um beija-flor. Caralho, vem muito rápido. Não pode errar o tiro, não. Não pode errar o tiro, não. Se errar o tiro, o bicho... Vem pra cima de tu. Beleza, tomei a poção. Preciso de outra, porque aquilo ali não é o suficiente. Pra cá, tem aquelas poças de sangue que o... Ih, aquilo ali é um lobisomem? Lobisomem é só bala de prata mesmo. Lobisomem eu não vou conseguir matar com... Com outra coisa, não. Opa. Ah, tem um morceguinho me vendo ali. Pera aí. Pera aí, doido. Quem é que tá me vendo? É um lobisomem, não é? Filho da mãe? Caramba! Invisível! Como é que luta contra a merda dessa? Nossa, que bicho é esse? Cuspira o sangue? Morreu? Eu acho que eu matei. Dá pra pisar aqui? Onde fica a torre? Tô com medo, cara. Ah, tem uma torre aqui em cima pra gente ir, ó. Vamos vir devagar aqui. Eu não quero agarrar todos os inimigos, senão eu vou morrer. Isso aqui eu vou vender. Uma vez que eu pego a torre, eu posso me teleportar. Eu não vou mais precisar me preocupar com... Bicho no meio do caminho. O long jack, o charutão... Long... Oh! Isso aqui tá muro. Ok, vou subir. Por favor, não tenha nenhum bicho... Enor... Não tem. Pensei que fosse ter algum bicho ignorante aqui em cima. Undead Hunter. Um revólver. Nossa, eu vou vender tudo. Eu vou ficar rico. Eu vou ficar bilionário. Eu vou ficar ricão. Vamos pegar aqui o teleporte. E descansar lá no Undead Camp. Vamos lá. Vende. Ah, droga. Esqueci de tirar a munição. Não tem problema, não. Vende a língua do Hugaru. Vende os negócios. Vende os charutos. O dente. Menos dano de bleeding. Não quero isso, não. Eu não quero esse dente, não. Cabelo da Bull Rag. Vamos ver o que esse bilhete fala pra gente. O caçador morto-vivo pode atirar com um rifle melhor do que todo mundo. Luta direta com ele deve ser evitada a qualquer custo. Ao invés, é recomendado tentar chegar por trás. Se for possível, corra de um lugar pro outro na hora do intervalo dos tiros dele. E reduz a distância, é claro. Na maioria dos casos, um erro é morte. É, esse Undead Hunter, ele provavelmente dá hit kill, hein? Provavelmente. Vamos guardar uma caixinha de munição. Pronto. Vamos pegar... Acho que eu vou pegar poção com o cara, na moral. Simbueiras. Ae, tamo aqui na Hunting Tower. Pra onde eu irei, galera? Aqui atrás, ó. Tem um lugar aqui, ó. Eu acho que eu vou bem pra lá. Vamos lá. Pra cá, pra trás, eu não sei se é uma boa... Pra cá, pra trás, é uma boa ideia. Na real, talvez não seja. Merda. Ah, cara, olha isso. Ah, caralho! Meu Deus do céu, velho! Ah, cara, o lobisomem tá aqui batendo. Eu errei tanto tiro que a porra do lobisomem apareceu aqui. Velho, eu tô cansado de errar tiro, galera. Cadê o invisibility? Tá ali embaixo? Eu acho que não tá, não. Tá aqui embaixo. Eu acho que o bicho vazou o lobisomem que tava ali embaixo. Ah, tá aqui. Filho de uma égua, cara. Olha isso. Vou te dar um tiro de búfalo. Ele não tomou esse tiro, cara. O que que tá acontecendo aqui? Filha da puta. Vai morrer. Pronto. Agora pegou. Olha isso, cara. Eu não tô acreditando, cara. É imortal! Tá bugado! O que que aconteceu? É o Wolverine, porra! Caramba! Todas as minhas balas de prata foram embora. Já era. Eu gastei todas as balas de prata. Num bicho só. Bicho ignorante. Zumbi. O que que é aquilo ali? Mano, o que que é aquilo ali? Nossa senhora, um urso. Será que dá pra matar aquilo? Cara, será que... Pera aí. Reduz o dano do inimigo. Tem chance de dar insta-kill. Deixa eu ver... Deixa eu fazer um negócio aqui, pera aí. Ó. Eu vou dar uma facada nesse urso aqui. Eu vou dar uma facada nesse urso aqui. Aham, morri. Eu vou dar uma facada nesse urso aqui. Ele tá rindo. Ele riu na cara da morte. O bicho tá rindo. Meu Deus! É um ninja! Olha isso! Não. Não. Não dá. Maluco! Ele não morre não, cara. Ele não morre. Sobe! Sobe na escada! Esse jogo... Esse lugar... Esse lugar tá muito perigoso. Olha ele aqui. Tá muito perigoso isso aqui, cara. O bicho não morreu com a facada porque... Porque o jogo... O jogo não vai ser gentil com a gente ativar aquela chance de dar hit kill, né? Aquela chance de dar hit kill seria interessante. Eu realmente queria testar a vai que... Né? Cadê o bicho? Cadê você, desgraçado? Que isso? Ele me acertou uma skill, cara. Ele vai vir aqui? Não. Só o bicho vem aqui, o... Boa. Resetou. Meu. Que urso ferrado. Será que o tirão de sniper na cara dele mata ele? Não matou. Arrancou a cabeça do urso, mas ele tá vivo ainda. Deixa eu subir. Ele não entra aqui? Cara, que loucura, velho. Ó. Morreu? Maluco. Que bicho forte. E não deixou loot. Ah, mano. Tá de sacanagem comigo, cara. Eu vou ter que voltar a base. Estão aqui de volta. Vamos lá. Que merda, cara. Que surra desnecessária que o jogo tá dando na gente. Eu não fui um bom jogador. Eu não fui... Eu não fui bacana. O que que eu mereço apanhar assim? Eu não mereço apanhar desse jeito, não. Igual o jogo... Igual o jogo... Decide bater em mim. Boto uma merda de um urso imortal. Com duas cabeças. Uma cabeça que fica rindo quando apanha. E a outra que quer morder minha cara fora. Me arrancar a cabeça. Quer ver como é que aqui em cima vai ter outro? Eu não tenho... Eu não tenho felicidade nenhuma na... Opa. Opa. Um monte de relíquia, galera. Um monte de... Olha isso. Isso. Peguei a relíquia. E aí? O que que é isso? Ah, foi. É tipo uma relíquia do jogo mesmo. Era tipo uma daquelas relíquias. Pô, isso aqui a gente ganha um dinheirinho, hein? Um puni inimigo morto. Depois eu vou farmar um dinheiro com isso aqui. Tá, vamos vazar daqui agora, né? Ah, filha da ava, hein? Vim aqui em cima, tô? Impressão minha. Tudo bem que eu peguei um item. Uma relíquia, né? Mas... Talvez eu não... Talvez eu não quisesse pegar essa relíquia. Ahn... Será que consigo matar aqueles bichos lá embaixo? Ou não vale a pena? Eu acho que não vale a pena gastar munição com eles. Porra, tu tá machucando o pé toda hora, cara. Qual o teu problema, velho? You're hurting your feet all the time, motherfucker. Ah lá, tem um bicho vermelhão ali, ó. Aquele bicho ali é o bicho ignorante que a gente tinha... Tinha acertado com um tiro de lá de cima. Eu vou... Cara, eu vou... Eu vou vir aqui pegar o que tem que pegar. Eu vou sair correndo. Nada aqui no canto. Ué! Sério? Que não tem mais nada aqui? Eu vou vir devagar aqui. Eu acho que ali no meio tem alguma coisa pra pegar. No meio da piscina. Seja lá quem for, o... O chefão, o bichão fodão tá ali. Eu acho que se eu desativar... Se eu ativar a parada de ficar imune a dano, eu consigo correr, pegar as coisas e sair. Ok, eu não consigo acertar a cara dele. Sério que só tinha isso aqui? Umas cachaçinhas e uns negó... Opa! Tinha um lever action aqui também. Mas eu não quero um lever action. Meu Deus do céu! Morreu! Cara, que bicho ignorante! Mas ele morre. Foi ele que eu acertei dali de cima. Da última vez que eu... Da primeira vez que eu estive aqui. Nossa, essa fumaça tá me seguindo. É impressão minha. Não parece que a fumaça segue a gente? Vamos fazer o seguinte. Vamos pegar isso aqui. Bom, pera aí. Deixa eu equipar aqui. Bêbado também. Vamos lá. É agora. É agora. Tem que ter alguma coisa aqui no meio. Só isso. Acabou? Tchau. Acabou. Deixou embora. Let me go! Cacete! Tô vivo. Maluco, as bebidas funcionam. As cachaças funcionam. Os cachação... Eu não sei como que eu tô sobrevivendo. Vamos lá pra fogueira mais uma vez. This is Dark Souls, man. Não dá pra descansar com o monstro seguindo você. Sério, jogo. Agora não tem mais. Beleza. Consegui. Tinha um bico de gavião. Tinha um bico de gavião lá no meio. Era a única coisa que eu tinha pra pegar. Eu meio que me arrisquei à toa, mas eu acho que valeu a pena. Pelo menos os itens que eu usei funcionaram pra me proteger, né? Vamos vim cá pra cima ver o que que tem que eu fiquei curious. Vamos aproveitar aqui. Olha o Hellbat ali. Ah, cara. Porra, não deu tempo. Ele é muito rapidinho, cara. Ah, outro, cara! Não dá tempo. Ah, tem outra floresta de Hellbat aqui. Olha isso, cara! Filho de uma égua. Pra cá eu não vou ainda, não. Nossa, tá cheio daqueles lobisomem ignorante aqui. Será que dá pra matar em stealth um bicho desse, cara? Acho que não dá pra matar um bicho desse em stealth, não. Vamos tentar. Vamos tentar. Dá pra matar em stealth, eu não sabia. Ótimo. Tem outro invisível ali olhando o corpo do amiguinho. Dá pra ver a sombra dele ali, a silhueta. Eu tô com medo de atirar e acertar a silhueta do bicho que tá olhando. Ah, não. Vira pra cá, ô. Vira a cara pra mim. Vira a cara. Filha da mãe, cara. Aquele ali... Cara, aquele ali vai dar problema, né? É isso que é foda. Vai pra lá. Esse aí morreu. Tem um correndo pra cima de mim. Eu vou correr dele. Bye-bye. Beleza, eu consegui fazer ele resetar. Se eu conseguir achar a cabeça dele na invisibilidade... Esse bicho não tem mais chance. Mas acho que não precisa, né? Como eu matei os outros amiguinhos dele, é só eu ir embora agora. Não deu loot. Vamos pegar o coração desse bicho aqui. Tem mais réu bate aqui pra cima. Vamos ir devagarzinho. Tem um bicho ali invisível. Meu amigo. Olha onde eu tô. No covil dos monstros. Andei pelo covil das cobras. Pra cá pra baixo é morte, né? Ah, onde é que eu tô, cara? Onde eu tô? Eu consegui atravessar, mas eu queria catar coisas aqui no caminho. Tá, vamos vir pra cá primeiro. Caralho, que doideira. Não matei nada. Maluco, acertei a cabeça. Vou dizer pra vocês que é difícil, hein? Mas ele anda lerdão na frente. Boa. Búfalo. O búfalo rifle tá fazendo a diferença por enquanto, né? Olha, tem uma... Tem uma índia. Olha aquilo ali. Tem uma espécie de índia azul ali. Vai, parecia que tinha um negócio a pegar aqui. Mas não tem, não. Nossa, tem duas, ó. Duas índias da tribo do bumbum lunar. Será que elas morrem pra ataque de facada nas costas? Eu vou testar. Não custa nada. Não morreu. Ela apareceu atrás do negócio. Quebrei a máscara. E agora? Oi, caralho. Eu vou correr. Filha da mãe, cara. Duas índias. Aê, vamos lá. Vamos ver se eu consigo matar. Seja lá o que for aqui. Filho da mãe, cara. Meu! Vem, desgraça. Agarrei na árvore. Filho da puta. Matei o desgraçado. Maluco. Eu vou dizer um negócio. Eu preciso matar essas duas índias Tainá. Vou fazer um negócio aqui. Pera aí. Eu vou fazer aqui um negócio aqui com as índias Tainá. Vou arrancar metade da vida das índias Tainá com um negócio aqui. Uma foi. Não, não morreu nenhuma. Não pegou nenhum tiro. Tomou um tiro na cara. Índia Tainá. Uma morreu. Boa. Ela tá dançando, cara. Ela tá fazendo a dança da chuva. Tirei a máscara da índia Tainá. Ô, cacete. Esse rifle é ultra impreciso. Olha isso, cara. Boa. Morreu. Caralho. Peguei a máscara da índia Tainá. Ah, não tem mais índia Tainá aqui não, né? Peguei o totem do urso. Matei. Maluco. Quantos tiros a gente deu aqui, cara? Pra matar as índia... Sai. Sai, cara. Não. Tem mais de uma índia Tainá? Eu vou ter que ir embora. Eu vou ter que ir embora. Tem outra aqui. Não tem o que fazer aqui. Eu tenho que ir embora. Se eu tentar usar índia, eu vou morrer. Meu Deus do céu. Morri de novo, galera. Bom, eu consegui pegar o que eu queria, que era o totem do urso. Bom, eu vou encerrar por aqui, galera. Eu peguei... Eu peguei... Eu peguei dois totens, mas o cara não fala nada. A máscara eu vou ficar comigo aqui. O resto eu vou simplesmente guardar. O totem do urso eu peguei e ficou com o meu personagem. Não sei pra que que serve. O outro totem da pomba a gente pegou lá em cima do... Em cima do galho da árvore. Bom, eu vou encerrar por aqui, mano. Obrigado por terem assistido. Esse foi Blood West. A gente apanhou tanto. No próximo episódio a gente vai direto aqui na parada que ele falou que viu uma luz e vai desvendar o segredo do local lá. Obrigado, galera. Fui!